E aí, galerinha, tudo bom? Professor Wagner, do aula de Iniciação Esportiva e Futebol. Bom, hoje, o fundamento que eu vou passar para vocês, o futebol de campo, vai estar me ajudando o Breminho, Yuri. O fundamento é, vocês vão estar conduzindo a bola, passando entre os cones, driblando os cones, direita e esquerda, joga a bola para a direita e finaliza. Então, são quatro com a perna direita e quatro, finalização com a perna esquerda, tá bom? Vamos lá então, Breminho. Quatro com a direita e quatro com a esquerda, fazendo zigue-zague. Direita e esquerda, não, direita e esquerda. Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?